Fala galera, Eduardo aqui na voz, trazendo para você mais um vídeo top galera, que a galera tá pedindo aí demais aí, me perguntando acerca da decelação e da transferência e da pressão de alta, tá bom? Bom, antes de falar sobre isso aí, eu quero dizer para vocês que nós também fizemos aí uma surpresa legal para vocês no final de ano, a galera tá nos pedindo aí a nossa mentoria gravada galera, e nós fizemos isso aí, tá? O link vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Nós temos a nossa mentoria gravada, temos lá umas surpresas, alguns bônus lá, se você tiver interesse entra aí no link, vai lá e aproveita, valeu? Dito isso, bora para o conteúdo. A galera tá me perguntando aí, Eduardo, você opera a pressão de alta, pressão de baixa, você opera transferência, desistalação? Galera, eu vou dizer já desde já para você o que eu acho da transferência, da desistalação e da pressão de alta e pressão de baixa. Como eu já falei aí no vídeo anterior aí no nosso canal aí, sobre os pavios, o que acontece, cara? O que eu entendo sobre isso daí? Eu entendo que os pavios é o início de uma análise, tá bom? É o início da análise. Aquele que te dá aquele tchan, ó, é por aqui, beleza? Então, quando aparece uma transferência ou uma desistalação, eu já fico ligado, para quê? Para a favor daquela transferência, daquela desistalação, ou daquela pressão de alta e pressão de baixa. Como? Eu vou esperar aquilo acontecer. Aconteceu, opa, eu já tenho uma análise primária, que é o quê? A favor da transferência da desistalação, beleza? Agora eu vou procurar na vela que está em questão, o movimento que ela está fazendo, se ela está fazendo movimento para ir realmente em direção à minha análise, tá bom? Se ela está indo em uma nova posição, se ela está dando uma retração na nova posição, porque retração, galera, é vida, tá? Eu opero muita retração, meu operacional é 80% a 90% focado na retração, tá? Eu não gosto de cor de vela, já digo desde já, não gosto de cor de vela, tá? Cor de vela para mim, para mim, Eduardo, eu acho que é meio que loteria, tá bom? Ah, você adivinhar a cor da vela, eu não tenho que adivinhar nada, eu tenho que acertar a taxa, eu tenho que acertar a melhor taxa para pagar o meu capilé, o meu din-din, tá bom? Então, galera, eu não uso a pressão de alta, a pressão de baixa e desinstalação e transferência igual, tá bom? Dito isso, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui como que eu faço, beleza? Vamos supor, temos aqui, ó, e já desde já, galera, eu não quero dizer que o que eu falo é verdade, é melhor do que ninguém, de maneira nenhuma, tá? Se tem alguém que ensina diferente, mano, é cada um, cara, eu não estou focando nisso não, tá? Eu estou focando naquilo que eu acho, mano, e se funciona para mim, eu passo para a galera, e se tem gente que consegue ganhar com aquilo que eu ensino, eu fico muito feliz, beleza? Vamos lá, rapidamente, já vamos lá para o gráfico, porque isso aqui não tem mistério não, galera, isso aqui não tem mistério nenhum, nenhum, zero mistério, beleza? Vamos supor, aqui agora, lá na frente, a pernazada está vindo, ó, ó, e esse cara vem trava, pavio com pavio. O que que eu tenho aqui, Eduardo? Eu já tenho uma pré-disposição para fazer o que, galera? Para dar o meu put, aí você vai dar o put aonde? Vai dar o put aqui, de abertura? De maneira nenhuma, cara, você vai esperar, velho, ela vir, ó, pular lá, fazer aquilo que você precisa que ela faça para você dar seu put, tá? Você já tem uma disposição de fazer isso aí, mas você só vai fazer, se esse cara aqui fizer tudo aquilo que você precisa que ele faça, que é o quê? Transpor essa taxa, você pega ela aqui em cima, ó, numa taxinha top, beleza? Ah, vamos supor que a venda, que a compra veio, ó, e travou aqui em cima, quem travou foi a compra, beleza? Opa, peraí, a compra veio, ó, e trava aqui em cima, aí sim, galera, você está liberado para pegar um put de abertura, a única forma que eu pego o put de abertura é com travamento de corpo carequinha, ok? Beleza? Ah, Eduardo, agora vamos na desistalação, tá óbvio, desistalação, O que eu entendo da desistalação, Eduardo? Transferência para mim é vindo de baixo para cima, a galera vai dizer assim, ah, não sei o que, é de mesma cor, não, cor diferente, não interessa, mano, para mim é isso aí, acabou, é o que eu penso, ok? Ó, vem aqui, ó, esse cara trava aqui, beleza? Eu tenho uma nova posição aqui, ó, que meus alunos sabem, nova posição de topo, tá? De reversão, beleza, o que eu vou fazer? Vou esperar ver ela romper, se ela vier aqui embaixo, então, ó, ó, se ela vier aqui embaixo na minha taxa, eu vou pegar para cima, por que que eu vou pegar para cima? Porque ela está fazendo o que eu quero, ela já me deu uma análise, o que que eu tenho análise que eu tenho aqui? Ó, quem está na ponta desse pavio? Quem é meu aluno sabe que é comprador, correto? Quem fez a pressão para cima foi compra, nunca a venda vai fazer pressão para cima, tá? Nunca, nunca, tá? E quem fez essa pressão para baixo aqui? Foi a venda, A compra que estava na ponta desse pavio, vem para cá, desinstala a venda, ok? Desinstala a intenção vendedora, assume a posição, ó, e fecha essa vela, ok? Ela vai abrir essa próxima, mas ela precisa ser verde? Não, não, não precisa ser verde, ela pode ser vermelha, mas vamos lá, vamos botar ela verde, vamos tirar esse branco daqui, ok, peraí, vamos lá, aqui, aqui, pronto, beleza, galera, não clicar, pronto, ela vai ser, ela vai ser verde, necessária, não tem necessidade, porém, ó, a ação que está agindo aqui, ó, parou a intenção vendedora, a compra que estava aqui, interceptou a venda, fechou a vela, e vai abrir a próxima, meu camarada, você vai esperar o que? romper para baixo, vai pegar para cima, tranquilo, sem problema nenhum, ok? Porém, eu só estartei a compra aqui, por quê? Por conta desse cenário, tá? Por conta do cenário, de, desinstalação, onde a venda e a compra, onde a venda está desistalando, a compra está desistalando a venda, fazendo o que? Uma desinstalação, e transferindo o seu interesse comprador, para a próxima vela, esse foi o cenário, que já me deu uma alerta, para prestar atenção na compra, aí eu vou comprar, só porque apareceu isso? Não, eu vou comprar, porque, essa vela, fez o movimento, que eu precisava, veio aqui embaixo, ok? Veio aqui embaixo, ó, deixou a pressão, aqui embaixo, vendedora, ok? e subiu, ela vai subir, ela terminasse, se ela terminasse vermelha aqui, era a mesma coisa, não mudava nada, tá? Eu só preciso pegar na taxa perfeita, onde a taxa é perfeita? Abaixo do rompimento, tá? Onde foi o rompimento aqui, onde foi o travamento aqui, então, era abaixo daqui, que eu tinha que pegar, ok? Dito isso, galera, vamos para o gráfico, e nós vamos lá, desenrolar isso lá, tá bom? Aqui é só isso, transferência e desintração, transferência, pra mim, é quando a vela vem de baixo, beleza? Travou o pavio aqui, pra mim tá transferindo, veio de cima, igual a essa, tá te instalando, tá? Porque a ação que tá aqui, ó, é compra, tá? Quem trouxe o preço pra cá, foi a compra, quem tá agindo aqui, compra, a compra quer ultrapassar isso aqui, né? Porém, quem tá terminando esse pavio? A venda, porque a venda, porque a venda veio com interesse, a compra só tava ali em cima, a venda vai e fecha essa vela, porém, na ponta desse pavio daqui pra cima, se não foi rompido, não teve conexão da compra com a compra, ou seja, a compra ficou parada na venda, então a próxima vela vai ser vermelha, tá? Então a próxima vela aqui, ó, vai ser vermelha, porque a venda que tava na ponta, abaixa aqui, nesse corpo, vai se transferir pra aqui, e a compra já não tem interesse em continuar o movimento, porém, a venda assume e abre a próxima vela, beleza? vamos lá pro grado, vamos lá galera, tá fazendo aqui, travamento, tá? da ponta do pavio, com o corpo de um comando, ok? Travou inspirado, ah, o Gap jogou pra fora, não tem problema não, Gap jogou aqui embaixo do pavio, jogou na defesa de compra, tá? Chegou no efeito da venda, quer dizer, então o preço vai descer aí, é o que eu falo, precisa fazer o que? Eu uso a análise da transferência, tá? da transferência, desentaração, travamento, essas coisas tudo, pra iniciar uma análise pra próxima vela, teve o travamento? Teve, a transferência ocorreu? Sim, ocorreu, porém o Gap jogou na defesa da venda, então, eu tenho a transferência, tenho todos os gatilhos pra put, pode ser, porém, quando o Gap me joga ela numa defesa vendedora, aí, não tem pra onde correr, tá? Ó, de cat, vamos fazer a próxima análise, aí, ó, era pra ter pego aí embaixo, ó, por que Eduardo? Vamos lá de novo, ó, travamento, de corpo na ponta do pavio, ok? Já tem, já uma, uma, um travamento, a vela nasce, vem buscar aqui embaixo, ó, já é pra cá, ó, deu, ó, vou marcar aqui pra vocês verem, ah, não tem mistério não, é, é, simplesmente, apareceu a oportunidade, valeu e paz, beleza? Vamos para mais um aí, quer saber como é, como eu uso, aí, já vou usar outra aqui, ó, só falta ela subir, se ela subir aqui, eu vou pegar, ela precisa subir, não, 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 descer não, ela precisa subir, não, vem, pega, por que, travou, fez a transfer, a desinstalação aqui, desinstalou a vela, ela é vermelha, deu gap, tá tudo certinho no padrão, pra vermelha, top, mas ela precisa fazer a movimentação, que eu preciso, se ela não faz a movimentação, eu não pego, ok, não pego, ó, vamos dar análise aqui, tá desinstalando lá atrás, tá transferindo lá atrás, beleza? ok, ela pular aqui embaixo, deixa eu ver se ela travou aqui, opa, é cal, teve um duplo travamento, nesse pavio, e na nova posição, na vela de força, vou pegar, ai, Jesus, esse, tá bom, eu ia ter pego de abertura aqui, eu ia tentar pegar de abertura, mas ela me jogou lá, ela foi mais rápido, com o meu dedo, ai, não, Eduardo, você destrói todo mundo, ai, ai, mas vamos embora, esse aqui ainda é decal, ainda, tentei pegar duas vezes aqui embaixo, a vela me jogou lá em cima, misericórdia, mas tudo bem, mas galera, vamos lá, olha o que que teve aqui pra gente, essa vela travou aqui, beleza? ok? deixa eu botar a linha da, a própria linha da operadora, desinstal, transferiu de corpo, teve transferência de corpo, ok? e transferência de pavio, cara, duplo, duplo travamento, corpo e pavio travado, o César, ele esperasse a vela descer, mas como ela tava com as duas travamentos, não ia ter como ela descer, beleza? mas mesmo assim, apagou as quatro taxas, que eu dei, vamos ver isso aqui, epa, é put, ah, Jesus, já foi, essa é put, daria put nela, quando ela vem aqui em cima, então, vamos ver, ela tá fazendo um travamento lá em cima agora, fazendo o que? uma transferência, a venda, a venda, se transfere pra cá, e fatalmente vai abrir a próxima vela, tá ok? então eu já tenho confluência pra dar, um put aqui, beleza? aqui também seria um win, não falei que era put, deixa lá em cima, isso, top, top, melhor seria se passasse daqui, mas não tô achando que ela não vai passar muito, opa, passou, pega aí, então, beleza, aqui seria push também, ó, diga não galera, que eu gosto de fazer um vela-vela, tá, eu gosto de fazer um vela-vela, ah, se ela não respeitar, não respeitar, não respeitou, não sou obrigado a acertar todas, estamos no OTC, vamos pegar um push aqui, tem o tapamento de corpo aqui, teve um tapamento de corpo, ela subiu, tá, subiu com pressão, foi lá na ponta do pavio, vamos ver se nós temos alguma coisa aqui, opa, o que nós temos aqui, ó, o que nós temos aqui, nova posição, beleza, comando nova posição, voltou lá em cima, pegamos, mas a princípio eu vi isso aqui, travou, corpo, corpo, no topo, de reversão, beleza, a vela subiu com um movimento que, fatalmente, já seria a retração, ó, buscou a nova posição lá atrás, é o que eu falo para vocês, tem que juntar as confluências, junta as confluências, para que você consiga ter um calmo mais assertivo, tá ligado? eu vim aqui, o que essa vela fez, ah, vamos trabalhar transferência mesmo, trabalhar só transferência, não, não, não se senti firmeza não, vamos ver aqui, epa, pegar de novo aqui, top, 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 ah, tá na tua posição de indecisão, tá, mas ela vai atrair aí, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que ela vai dar um gain aí, para a gente punir, vamos lá, vamos marcar, travou aqui, travamento de topo, meu querido, travamento no topo, nova posição de topo, é forte demais, forte demais, beleza, ó, paviozinho de comando, nova alta, travou no nova alta, travou em comando, já era, já era,